Olá, tudo bem? Eu sou a Dani e sejam bem-vindos a mais um VEDA. Hoje é dia de 5 mais e eu mostro pra vocês quais são as 5 capas mais bonitas da minha estante. Vamos lá? Vou deixar aqui, porque vai bater reflexo. Vai bater reflexo. E pra começar o vídeo, eu mostro pra vocês a primeira capa, que é Lua Nova, da Stephanie Meyer, o segundo volume da saga Crepúsculo. Eu escolhi Lua Nova porque eu gostei muito da história, foi um dos livros que me fizeram voltar a ler, apesar de ter passado um tempo, muito tempo parada, quando eu voltei a ler foi por causa de Crepúsculo. E eu gostei muito da saga. Claro que hoje eu já olho com outros olhos, mas eu gostei muito, muito de Lua Nova. Tanto nos filmes quanto no livro, a Bela passou por situações que mudaram ela. E essa mudança também se reflete na capa. E essa flor simboliza meio que o sofrimento da Bela e simboliza também as mudanças pelas quais ela vai passar. A segunda capa mais bonita da minha estante é As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Eu ainda não li esse livro porque eu preciso de dicas, então eu espero que vocês consigam me ajudar. O que vocês me aconselham? Ler cada uma das histórias separado ou ler tudo numa tacada só? Porque eu já vi várias pessoas falando que é melhor ler separado, já ouvi outras pessoas falando que ler separado fica muito confuso, então é melhor ler tudo junto. Só que esse livro é gigantesco e eu tenho medo de ficar um pouco confusa. O que vocês fizeram? Eu sei que o Leão é um personagem principal da história, tem uma parte bem marcante na história, mas como eu ainda não li, eu assisti o filme há muito tempo atrás, eu não sei muita coisa. Eu só sei que eu acho essa capa linda, maravilhosa, e que... coisa mais bonitinha, não é não? A terceira capa mais bonita da minha estante é Percy Jackson e Ladrão de Raios, do Rick Riordan. Eu amei essa série quando eu li. Faz um tempinho já que eu li, amei demais. E eu gosto dessa capa justamente por mostrar uma situação muito peculiar que o Percy precisa enfrentar. Ele tá com o raio aqui, ele tem várias coisas acontecendo e ele precisa passar por várias situações. Logo no começo do livro ele descobre várias situações, várias coisas sobre ele que ele não sabia. E durante toda a narrativa, durante toda a série de Percy Jackson, a gente vai descobrindo coisas junto com ele. E eu acho que o autor conseguiu fazer com que o Percy fosse se desenvolvendo em um adolescente muito interessante, muito inteligente e muito forte. Eu gostei bastante de Percy Jackson, super recomendo a leitura pra vocês. E essa é a minha capa favorita dos cinco livros de Percy Jackson, a capa número um. O quarto livro é Proibido. Eu amo essa capa. Gente, ela mostra todos os sentimentos que a gente tem durante a leitura. É sensacional. Eu vou colocar a capa aqui porque provavelmente eu tô dando reflexo pra vocês. Eu gosto muito da capa de Proibido porque além de ter a rosa, as mãos e o arame farpado, são todos os sentimentos que a gente passa durante a leitura. A autora conseguiu abordar um tema que é tabu na nossa sociedade e eu já falei sobre ele um pouquinho em algum outro vídeo. Vou deixar linkado pra vocês aqui nos cards. Eu acho que ela conseguiu abordar esse tema com muita inteligência. Ela conseguiu pegar pontos que nos fizeram acreditar que aquilo realmente era possível e que realmente era a única situação, a única certeza que os protagonistas tinham. Então, era aquilo. Era aquele sentimento, era aquele relacionamento que eles tinham e que era tudo certo, tava tudo ok. Eu gosto bastante porque essa capa, além de mostrar as flores, também mostra as mãos, uma segurando a outra. E é exatamente isso que acontece durante a narrativa. É sempre os protagonistas, um segurando a mão do outro, que é uma forma de apoio, é uma forma de, poxa, eu tô aqui, eu tô aqui pra te ajudar. Eu gostei bastante da história. Realmente é muito emocionante, muito comovente, mas vale super a pena ler Proibido da Tabitha Suzuma. E a última capa é Até o Fim do Mundo, do Tommy Wallach. Eu gosto muito dessa capa, eu achei que a combinação de cores ficou muito legal. E apesar de aqui ser uma capa normal, de uma textura normal, aqui tem o verniz localizado. A lombada também é toda diferente. Esse livro é lindo, 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 lindo. Estou apaixonada. Eu comecei a ler esse livro, pelo que eu li, eu gostei bastante, mas depois eu fiquei com uma ressaca literária. Não porque o livro seja ruim, é porque eu acho que não era meu momento pra ler. E aí eu acabei parando no meio da leitura, mas pretendo voltar e continuar, e vai sair resenha aqui no canal. Pro vídeo de hoje é só, espero que vocês tenham gostado bastante. Se inscrevam no canal, deixem um like, deixem um comentário, e nos vemos amanhã. Tchau!